Tem um bagulho bizarro que tá dando pra fazer com o Sion e a Kalista Eu vou te mostrar agora, se liga só Quando o Sion tiver com pouquíssima vida ali, ó Ele vai tomar uma porrada e vai entrar na passiva dele Pum, entrou na passiva Quando você entrar na passiva, tu começa de Sion a bater E como a Kalista vai tá com pacto em cima do Sion, tu vai fazer o seguinte Quando ele tiver com pouquíssima vida, a Kalista ulta nele e ninguém clica nada Não clica pra sair, pra jogar nada Fica parada ali E aí quando sair, ó, se liga Pum, ele já saiu full life Ou seja, ele não foi pra base Ele dentro da passiva da Kalista morreu Aí passou aqueles segundinhos que você fica morto E aí quando acabou a passiva dela, a ultimate dela, ele saiu e saiu vivo Então ele não foi da base, ele já foi direto pro mapa Tem uma coisa ruim essa parada, por quê? Porque quanto maior o teu nível, mais tempo você fica morto Maior o teu nível e maior o tempo de jogo Então que nem nesse exemplo aqui, ó Ele começou a bater no barão, aí tava recebendo dano E eu ultei, na hora que ele sai Ó, 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 pum Tá vendo aqui que faltou ainda dois segundos? Faltando dois segundos e não sai vivo Então não tem como fazer isso quando tiver muito tempo de gameplay Tiver, sei lá, 30 minutos E também quando o nível estiver muito alto Mas será que a gente vai conseguir fazer isso pelo menos uma vez? Vou testar aqui E essa partida eu vou estar jogando com os amigos meus Que são elo baixinho, tá? Pra gameplay ficar muito estranho Pô, você tá jogando com a amiga, é amiga do... Não, é porque a gente tem o elo baixinho Então provavelmente vai puxar a gente nível mais baixo, tá? Mas o foco aqui não é minha gameplay, não O foco é ver se funciona essa parada e como funciona Fechou? Vamos lá Olha, é só pedir um bobs Rio de Janeiro é bom porque tem bobs, velho Não, eu peço um... Um burgão daqui da frente de casa É um monte de time Tem o Flamengo Internacional Eu peço o Liverpool Que é gostosão O Vasco só vem 10 segundos, pô Não dá não Como é que eu coloco minha câmera pra subir o bonequinho? Y, Y Espilão F, é F, pô, tá doido? Quando pegar nível 6, tu tenta se matar já pra gente fazer o bagulho Tudo pela criação de conteúdo Aqui a Batilha já tá morta já Boa O que é que é? O Trundle, o Trundle Tá morto ele Nunca vão entender, velho Pô, pessoal, aqui é... O nível... O nível... Porra Ai, 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 ai Fui zoar, quase morri Tu matou, tu matou Boa Boa O que é isso daqui, mano? Esquece o nível 10 Ô, Seve, se tem esse glitch, ele voltaria direto pra base, né? Aham É, quanto maior o nível dele... Pior, mais difícil É, vai ser mais difícil Inclusive, você tem que fazer early gamezinho Eita, fala dele, fala do Trundle Tô pegando a surdina aqui Pronto, já tô nível 6, bora, bora Vai nele, vai nele, vai nele Vai nele Tenta matar ele Se tu morrer pra ele Eu te salvo Tá, vai nele, vai nele, vai nele Vou de doida, vou de doida Deixa ela te matar, que coisa Bate, bate aqui, não Bate na catapa, bate na catapa Isso Calma, não clica Vamos ver Foi Deu certo, deu certo Me deu um kill ainda, valeu O legal é você não matar ninguém, mano É pra porrear Se tu não dá mais gold Daí tá morto Opa, volta aqui Ai, 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 ele vai me lutar Ai, uu, uu, uu Onde é de pé Opa, opa, só vai Agora já Não matei esse louco Toma Mano, como é que vocês cobrem essas coisas? Tipo, lendo em fórum? Cara, muita coisa Muito vídeo Muito canal no YouTube Muito Reddit Muito Eu sigo um site japonês Que eu tenho que ficar usando tradutor Pra ficar lendo O pessoal me manda por e-mail O pessoal me manda no TikTok É muita coisa Acho que por dia sim Pelo menos uma pessoa me manda alguma coisa Tipo, de amigos no WhatsApp Olha isso, olha isso Ou no Discord Olha isso, olha isso Olha o que aconteceu Pô, mas às vezes eu fico A cabeça chega a estar torrando De tanta coisa aleatória Que eu vejo Caralho, isso é possível Vou de ult de novo, hein O momento é agora Vai, vai, vira nele Vira nele Vira nele você Pode virar nele Tanca a torre, foda Vira nele Vira nele, olha Vem pra cá, vem pra cá Vamos ver se vai Ah, não Foi por pouco Eu tomei Ai, morri Morri Não Foi um segundo, mano É um segundinho Tu voltava Eu tomei um hit da Tove que eu não precisava De tomada, mano Vai neles aí Vai, vai, vai Vai no jute Vai no jute Olha o gol Meu pai do céu Tá ótimo Eu tenho que fazer o negócio pra tirar, mano QSS Fazer QSS pro Timo Pra Lilia Pro Malzahar É todo mundo Vai tirar o CC CC é o stun, né Pode ser Gnero Pode ser stun Pode ser silence Pode ser Tudo que te prende É tudo que mexe com o teu controle É controle de grupo Aqui é o seu homem morto Aqui é o seu homem morto Tá morto Não, tá morto Ai, dá o W Quase Será que tu voltou, cara? Toma Voltou ainda? Ai, vamos destruir a torre aqui em cima Já destruiu aqui já Tá suave Ai, ele foi topo Vai nele, vai nele, vai nele Não, tá roubado Meu Deus Ai, caraca, eu não upei meu W, cara Eu tenho passiva, mano Até agora eu não upei meu W Vai no Timo, vai no Timo Nossa, meu de gold É, não quero usar o bagulho Peguei o Aralto, peguei Vai me ultar ele Vou nem chegar perto Tô vindo lá Quase Lá, tô 4k e 200 O Timo me deu 1.000 de gold Vai vem, vai vem Fazer empréstimo Nossa senhora Puxa tudo o mid Puxa tudo o mid Pode puxar mais mid Aqui eles tão levando o bot Lutando lá Luta lá, luta lá Já vai lutando Já saiam Meu Deus, bateu de cara Bateu, bateu, bateu Desculpa, eu comei seu bicho Volta a base não Eu tenho que upar meu W Tô esquecendo, mané Tô indo nesse mid Tô indo nesse mid Bora Eu tenho tudo aqui Meu pai Meu pai, que slow Valeu, otário Ah, não Não, não, não Batei Caralho, acertou Uma bolada ali Min cacete Vai, machereca Boa Não me ajuda É o timozinho ali Na top lane 1, 2, 3, 4 Um abraço Oi Tá bom Renal, chega Agora upei meu W Agora sim Agora vai Não é porque ele tem 20 kills não Tá por causa do W Corre Tava destacando minha passiva, mano Mó lerdão que eu sou Corre 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 Cara, o pior disso tudo É que eu sou muito azarado, mano Porque o cara que tá forte É um timo E o timo é muito counter de ADC E ainda mais que eu tô full attack speed Caralho, muito dano Caralho, muito dano Corre Meu pai Ah Foda Caralho Porque Daco é bom Calma minha gente É só uma marca do fogão Tô chegando Tô chegando, ruguard E aí Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Corre Corre, mano Tô correndo Tô correndo Tá entrando o ino aí, tá Tô correndo de volta agora Corre, o rambado Mano, é muito bem o timo Botando pressão no ruguard Tá ligado Aham, mó bichão Tá ligado Tô fazendo Tô fazendo Ó vai, tô chegando Não, virou nele Virou nele Ah, vida Matei Leva o mid, leva o mid Leva o mid Que eu vou lá na bot lane Caralho, o cara não joga Ele só fica ali E flash E já chegou o momento De você De você puxar o peito De você Como é que é? A gente foi porra Vai no timo Vai no timo Ai, ai, ai Calma, calma Ai, meu Deus O time deles é muito chato Pra jogar de ADC, mano É uma Lilia Que vai me stunar É um Malzahar Que vai me stunar É um timo Que vai me dar blind É quase impossível A não ser se Se eu tivesse um suporte Suporte, tá ligado? É, tenta se matar lá E vamos tentar fazer o bagulho E ver se funciona Só vai, só vai Só vai, só vai Só vai, só vai Tô chegando Caralho Boa, tipo Tô aqui Ah, quase, mano Eu tô com MR Ah, mano Esse jogo tá muito difícil Pra mim, mano Você não tem noção Olha a velocidade Dessa, dessa Dessa A tua ultimate Contra ela pra caralho Porque a tua ultimate Tira o slow Morreu Ah, alma morte Pelo menos Ficou fazer Ficou fazer uma vez, né? Ah, não Tá ótimo O conteúdo foi criado Tá nem aí Olha a vida, né? A vida é um block Sai Tu bota pra cá Cara, funciona Deu pra mostrar Que funciona o bagulho Nossa, 39k, mano Bastante damage, ó